Oiê, eu sou a Flamengo, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a um vídeo de cumprinhas e recebidos. Pensando bem, não foi uma boa ideia ter juntado os dois, porque eu achei que tinha pouca coisa. Mas acontece que não tem pouca coisa. Mas então, partiu-me essas coisas? Eu fui pros Estados Unidos pra ir no evento? Não. Fui nos Estados Unidos pra comprar roupa? Não. Fui nos Estados Unidos pra quem, então? Pra comprar a moitinha pro sofá, meu Deus, gente, olha isso. Achei essa moitinha linda e maravilhosa na Target. Eu acho que com taxa deve ter ficado em torno de 20 dólares e eu amei muito. Ela é super cumpridora, que eu tô sentada em cima dela, vocês não conseguem ver muito. Eu tô deixando aqui nessa cadeira aqui, porque eu não gosto dessa cadeira. Essa cadeira é feia. Também na Target, eu comprei essa outra manta aqui. Essa aqui, ela é gigantesca, gente. Olha, tem metros e metros e metros. E ela é muito gostosa, vocês não têm noção. Ela é uma manta que, na verdade, na verdade, era pra ser pra cama. Ela era pra cama de solteiro. Foi uns 40 dólares com taxa, deve ter ficado uns 40 e pouquinhos. Foi caro. Foi. Mas muito mais barato do que eu pagaria aqui no Brasil, né, gente? Porque aqui é um absurdo. Aí, se você ainda não viu os vídeos que eu fiz lá nos Estados Unidos, os vlogs, tem três vlogs aqui. Eu fui pra um evento lá da EA Games, de The Sims. E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem olhar, tá? Ok, vamos às roupichas. Comprei primeiro esse moletão lindo. É da... Eu ia falar que é da turma da Mônica. Que? Do Mickey, da Minnie, do Pateta, Pluto, a galera toda, gente. Squad toda aqui, ó. E não sei quanto eu paguei, porque eu já usei tudo. Já tirei a etiqueta de tudo. Mas, assim, ó, de 15 dólares não passou, porque eu não pago mais que 15 dólares. Eu sou uma de vaca mesmo. Comprei essa jardineira linda. Eu gosto de jardineira. Na verdade, jardineira é com saia? É, porque se não fosse assim, é um macacão. Pode ser. Comprei essa jardineira. Gosto que tem bolso daqui. Ela é, tipo, super encortadinha em cima. Ela é bem pequenininha. É só uma faixinha aqui na frente. Já usei lá também. Tem fotos no Instagram, tá, gente? Ela achei fofa. Muito fofa. Esse tecido, uns 15 dólares... Não, comadinho, uns 20 dólares. Vamos botar uns 20 dólares. Comprei esta calça aqui, porque eu queria muito. Uma calçadinha de cintura alta, porque eu não tenho calça normal, né, gente? Eu só tenho calça rasgada. Mas eu acho que eu paguei também uns 20 dólares nessa calça. Esse negócio tá, ó... Tá duro, porque eu lavei e deixei secar no sol. Mas é uma calça normal, gente. Cintura alta é bem alta, ó. Aqui vai a pepeca, tá? Ó, ela vem tudo isso aqui, ó. Vai lá nas tetas, quase. Outra brusinha que eu comprei foi essa daqui, porque precisava... Cinco dólares, eu achei uma coisa assim. Eu achei fofinha, ó. Ela é de bolinhas transparentes. E eu achei que era fofa pra usar um com top preto, sutiã preto. Não sei como se tem, tava baratinha. Comprei. Outra coisa que eu comprei foi esse negócio aqui, muito louco. Muito assim, ó. Achei legal, tem um capucho show. Achei bonitinho, gostei das cordinhas. Gosto dessas coisas meio furadas, essas coisas meio loucas. Isso aqui deve ter pago uns 10 dólares. Porém, comprei também esse conjuntinho aqui, que veio o quê? Veio a calça. E também esse outro aqui, que é a parte de cima, que veio o casaquinho. É tipo aqueles conjuntos esportivos. É tudo forever, gente, que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? E daí eu comprei, porque eu achei que era bonitinho, ó. Lembra? Esse casaco foi a primeira coisa que eu peguei. Eu entrei na floresta. Olhei isso aqui, tava... 15 dólares? Eu achei, não sei. Tava baratinho, gente. Eu falei, vou comprar isso aqui. É tipo daquelas... Aqueles casacão corta-vento, sabe? Que é impermeável também. Ele é bem compridão, ó. Começa aqui... E acaba aqui. Outra peça de roupa que eu comprei foi esse negócio, gente. Você sabe que eu tenho mil casacos desses. É uma jaqueta, um casaco, sei lá. E eu tenho um laranja, eu tenho um branco, eu tenho um rosa. E agora eu comprei o azul, né? E eu achei muito fofa essa cor. Eu nunca vi casaquinho dessa cor. Achei muito fofinho. E custou uns 18 dólares também. Bem baratinho. Ela esquenta muito. É um casaco muito bom. Então, resolvi comprar. Ai, gente. Olha, olha que fina. Tô cart fina. Comprei. Eu queria um óculos de lente amarelo. Falei, meu Deus, preciso. Mas aí na loja eu não me enxergava. Porque eu coloco esse óculos e tá tudo amarelo. Parece que tá acontecendo uma solação aqui. Aí eu tirei uma selfie, assim, pra ele ficar bonito. Falei, ah, acho que fica bonita. Até agora eu não sei se eu tô bonita. Porque eu me olho no espelho, eu me olho no negócio da câmera e ele não me enxerga. Eu enxergo tudo amarelo. Parece que eu sou um alien. Acho que deve ter ficado bonitinho. É o que eu espero. Isso aqui eu paguei uns 8 dólares, eu acho. Não tenho certeza. Próximo é esse outro óculos de lente amarelo. Que eu, inclusive, eu queria um desse modelo. Mas aí eu não tinha achado. No final da viagem eu fui achar. Comprei na Itchandão também. Mas aquele modelo que todo mundo usando, né? A gente fica bonita em fotos. Na vida real não é muito prático. Porque eu tô vendo tudo amarelo de novo. Comprei esse de rabicó lindo, fofinho e maravilhoso. Ele, tipo, fica só com as gompinhas, assim, ó. Coloca ele aqui no cabelo. Fica com as gompinhas. Achei muito fofo. Então começando a usar esses negocinhos de novo. Que o nome é Scrunch, eu acho. Que se usava muito nos anos 90 pra 2000. Gente, olha isso. Eu trouxe esses troços, porta, sabonete líquido. Não basta porta, sabonete líquido. Eu trouxe os copinhos também. Os porta, escova de dente. Trouxe também, porque eu sou louca. Vocês não tem noção. Isso aqui é muito barato nos Estados Unidos. Custaram 10 dólares, mais ou menos, cada um desses. Aqui no Brasil, um troço desse aqui, custa mais de 50 reais. Só um negócio desse. Eu já vi vender por uns 80 reais. Aí eu comprei esse daqui porque eu achei lindo. Aí eu precisava também ir pra casa. E também comprei esse copinho aqui pra botar escova de dente. Gente, eu sei que vocês vão comentar que a mãe de vocês compra extrato de tomate ou requeijão nunca parecido. Podia ter comprado um que vinha com requeijão dentro? Podia, mas não quis. Comprei também na Target. Esse negocinho aqui, ó. Comprei de dois sabores. Sabores. Um é de apricô. Eu não sei o que significa. Parece um pêssego, mas... Não sei se é pêssego isso. Pode ser que seja um pêssego. Não, mas pêssego é peach. Sei lá. Esse negocinho vermelho, ele tá falando que ganhou o prêmio da Alur do ano. Eu acho que a Alur é uma revista. Eu não sei. Mas se diz que ganhou o prêmio da Alur, deve ser bom. Então eu comprei esse aqui que é uma esfoliação um pouco mais pesada. E esse aqui que é uma esfoliação um pouco mais leve, que é pra eu usar todo dia. Que é de chá verde e é pra cravinhos. E olha, eu tô gostando, hein? Tô achando bom. Esse aqui não ganhou o prêmio. Só esse aqui. Mas eles são o primo, eles são o irmão. Tá tudo junto, né, gente? Comprei também esses negocinhos aqui da Alce. Comprei o shampoo. Comprei aquele creme que todo mundo conhece de três minutos. E também comprei um spray de cabelo. E este hairspray aqui, que é este daqui, eu achei maravilhoso. Só que ele é muito forte. A primeira vez que eu fui colocar, eu geralmente coloco aqui, tá? Aconteceu isso, ó. As primeiras vezes que eu apertei, eu fiquei com o cabelo duro por uns 30 anos. Porque o negócio penetrou no meu cérebro. Até o meu cérebro ficou duro. E as últimas coisas que comprei nos Estados Unidos foi isso que tá aqui, gente. Primeiro eu comprei esse negocinho aqui, organizador de acrílico, que custou 5 dólares. Aqui no Brasil, um mês que custa uns 50 reais. Eu nunca vi vender por menos. Se vocês sabem de onde vende por menos, me avisem. Porque eu nunca vi. Aí comprei umas maquiagens lá. Tipo, comprei esses cílios post. E já tá tudo usado, tá, gente? Que inclusive é o que eu estou usando agora. Também comprei esta base. Pelo amor de Deus. Se vocês forem pros Estados Unidos, comprem essa base. Tem mate da Rimmel London. E é a melhor base que eu já usei na minha vida inteira. Ela deixa a pele, tipo, mate meio mousse, assim. Parece uma pele de nenê. Ela custa muito baratinha, custa uns 5 dólares, eu acho, gente. Não passa de 5, 6, 7, alguma coisa assim. Ela é muito baratinha e ela é mara. Recomendo. Também comprei algumas makes desta marca aqui, Wet n Wild. Comprei esses bastões de contorno. Comprei essa paleta aqui de contorno. Também comprei essas sombrinhas aqui. E também comprei dois batões líquidos. Batões? Batões? Batãs? Não sei. Comprei esses dois aqui, Wet n Wild Liquid Ketsu. Recomendo. Então essas foram as minhas comprinhas lá nos Estados Unidos. Como eu falei pra vocês, não comprem muita coisa, porque isso aqui é a compra de um dia, praticamente. Mas então, partiu meus recebidos? Hum? Hum? Algumas coisinhas que eu recebi lá no evento. Tipo, esse lindo e maravilhoso carderninho de The Sims. Tem até um plan bop, gente. Recebi isso daqui que eu mostrei pra vocês no vlog. Que aparentemente vocês me disseram que é um negócio que cola atrás da capinha do celular. Pra colocar cartões. Achei legal. E também recebi este negócio aqui. Que depois de muito pesquisar sobre o que isto era, descobri. E vou falar pra vocês que o negócio é interessante. Aí de um lado ele tem um cabinho assim. De outro lado ele tem um cabinho USB. Aí eu descobri que este cabinho aqui, deste lado ele serve pra Android. Do outro lado ele serve pra iPhone. Então isso aqui é um cabo híbrido. Não usei ainda, mas achei legal. Também ganhei uma cafeteira da Nespresso. Meu Deus, Nespresso. Te amo, melhor pessoa. Como eu chorei. Mandaram a cafeteira, mandaram as cápsulas. Eu já usei, tá, gente? Por isso que tá aberta. Desculpem, mas eu não me aguentei. Também me mandaram este lindo pires. É assim que fala. Pires. Coisa de pó, né? E esta chiquinha pra tomar um café. Chique, né? Lá no evento eu também recebi esta camiseta. Que eu já estava me esquecendo. É uma camiseta de lhama. O Plum Bob do The Sims, que é esse prisma. Aquele negocinho verde que cai na cabeça. Achei muito fofo. É muito gostoso. Já usei. Também temos recebidos da Goalcase. Então eles me mandaram o quê? Um carregador duplo USB. USB é muito bom. Porque é só conectar na tomada que tem dois negocinhos. Dá pra carregar duas coisas. Também recebi um fone de ouvido que não está aqui. Porque, inclusive, estou usando as minhas gameplays. Que é um fone muito legal. Ganhei um Power Bank muito, muito fofo. Que tem o meu nome. Aí, ó. Ganhei também um cabinho de iPhone. E ganhei umas capinhas. Esta está escrito meu excelentíssimo nome. Esta aqui está escrito Carolina. E tem uns flamingos. E esta aqui, outra, é só com umas perninhas. Achei muito, muito fofa. E eles também me mandaram uma película anti-impacto. Vidro temperado. Pele, óleo e água sensível ao toque. Alta definição. É um abraço-tempo, né, gente? Obrigada, Goalcase. Também recebi da Fireze, que eu não abri ainda. Só que está na carta. Me mandaram uma cartinha muito fofa. Oi, Carol. Oi, tudo bom? Para te deixar a hashtag confortavelmente linda neste verão. Chique. Olha que amorzinho. Como é que chama chinelinho, gente? Flat... Não é flat form. Slide? Não sei. Obrigada, Fireze. Eu não sei porque as marcas olham para mim e falam. Essa aí gosta de sapato. Vocês acertaram, né, gente? Essa aqui gosta de sapato mesmo. Olha aqui. Isso aqui. E este aqui, que inclusive já está bem usadinho, porque eu uso todo dia. E é da Zaxi. Isso aqui é uma... Aquela típica tamancada. Pra dar uma tamancada nas pessoas. Também recebi sapato da Via Uno. Já abri. Já estava no meu armário. Já estava lá aguardando pra se usar. Coisa mais linda quando a sola tá assim, ó. Dá até pra beijar a sola. Eu gosto bastante dessas coisas de rolha. Daqui é mais nude. Obrigada, Via Uno. Também recebi coisa da Young Class. Gente, eu amo quando eles mandam coisa, porque olha que amor essa caixa. Vamos ler o que está escrito na cartinha. Tem até dó de abrir aqui, ó. Ai, vai rasgar. Oi, Carol. A Young Class já está preparada pra receber a estação mais quente do ano. Para tornar essa espera ainda mais especial, nós dividimos com você algumas novidades da nova coleção de alto verão 2017-2018. Coisa de Flamingo. Olha que amor. É um vestidinho. Ah, prende aqui. Chique. Ele é tipo em formato A, sabe? Ele é bem retão aqui, ó. Nessa assim, ó. Uh, fofo. Obrigada, Young Class. E por último, mas não um ano especial, recebi o livro da Debbie. Ela escreveu até uma dedicatória aqui. Para a pessoa que coloriu minha vida. Quando eu li, eu quase chorei. Liga, muito obrigada. E se vocês ainda não têm o livro da Debbie, vão lá comprar, gente. Olha que gata ela. É lá da Editora Angel. Linda amiga. Arrasou. Me deu de vídeo por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses recebitos, dessas comprinhas. Eu virei gamer agora. Virei, mas esse meu lado blogueirinha não vai morrer no canal, gente. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se quer deixar o like. Eu vou dar o fofo também e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.